Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um episódio do Kumite e hoje galera nós vamos aqui para o segundo episódio com as duas lutas das quartas de final hoje é dia de Volkov e Kimbo Slice de um lado, Cormier contra Verdun do outro galera esse aqui vai ser o episódio que fecha as semifinais nós acompanhamos no episódio anterior Minotauro contra Anthony Johnson passou o Anthony Johnson e depois a luta entre Olenik e Velasquez passou Velasquez então hoje nós vamos para a formação dessas semifinais galera diferentemente do episódio passado galera dessa vez a gente tem Volkov e Slice são dois lutadores que eu classifiquei aqui para as quartas de final então eu vou optar pela luta com o Kimbo Slice galera que é um lutador que eu gosto bastante e lá do outro lado eu vou de Verdun porque eu passei ele para as quartas de final né e eu perdi do Cormier então vou tentar me vingar do Cormier e vamos lá galera um salve aí para todo mundo acompanhando deixa aquele like e se inscreva no canal para quem perdeu algum episódio aí assista na playlist lá do UFC Grand Prix do UFC vamos que vamos galera Volkov contra Kimbo Slice quem passar aqui meu amigo pega uma pedreira do tamanho de um bonde velho vai pegar o Anthony Johnson que está lutando muito galera o Anthony Johnson está está imparável né está parecendo uma máquina de guerra aqui no comitê apanha 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 e bate mais ainda né vamos lá está aí o Volkov está com o olho meio roxo está aí o Kimbo Slice também meio baqueado vamos lá Kimbo Slice passou pelo Action Bronson começa a treta Volkov teve uma luta violenta contra o Taito Ivaza e o Russo vem para cima está aí o Kimbo Slice a trocação entre eles isso aqui é a luta para terminar o primeiro round vai para a guerra ali o Kimbo Slice não quer saber de perigo não tenta o passe vamos lá o Kimbo Slice está totalmente está totalmente ferrado ali está tentando escapar vai tentando levantar o Slice vai batendo embaixo aqui na linha de cintura o Volkov e vai levantando consegue levantar aqui o Slice o Russo luta muito mais né galera o Russo é lutador para valer o Kimbo Slice é um botecão que bate forte vamos que vamos chutou embaixo caiu ali o Volkov tomou um golpe em cima ali vem o Volkov no golpe o Slice vai batendo chuta tudo o Kimbo Slice ia tentando o golpe tentou levar no Clinch olha o Russo Kimbo Slice na força do ódio vamos lá bateu o Volkov na linha de cintura devolve no chute alto olha o Slice olha aí sentiu o Kimbo nossa mano o Volkov levou a luta para o chão cara deve estar doendo né os golpes do Kimbo Slice o cara levar a luta para o chão olha lá ele nem sabe lutar no chão ele quer levar para o Ground and Pound ali né o Kimbo Slice já volta a luta em pé vamos que vamos essa trocação ali o Kimbo Slice vai batendo outro chute alto outro golpe para o Kimbo bela combinação os dois um minuto para terminar quase aqui o primeiro round o Kimbo vai só no jab olha a defesa de queda de Kimbo Slice vamos lá ah pelo amor de Deus o cara pôs a guarda ali em mim ai meu Deus consegue reverter a posição ali o Volkov ficou meio ruim aí para o Kimbo faz o que quer no chão né é o seu Jiu Jitsu o Volkov né galera a gente sempre vê ele fazendo isso no UFC levantou a luta levantou ali tentou o Kimbo melhor ficar aí no chão mesmo termina aqui o primeiro round os dois foram para a treta hein galera briga de força no escuro aqui entre Kimbo e Volkov olha lá olha olha é um socando o outro ali o Kimbo dando um soco ali no amigo imaginário e vamos lá bora para o segundo round duas lutaças hoje vamos lá vem para cima o Kimbo nossa tentando aquele mata cobra nossa pegou o Volkov vem para cima os dois bateram junto galera só que o do Volkov foi mais rápido que o meu vai bater no Kimbo chutou agarra a perna ali do Russo Kimbo Slice diretamente das ruas meu amigo vai socando a cara do Russão aqui vamos que vamos dois metros de altura tem o Volkov chutou de novo o Kimbo bateu no Kimbo Slice vamos lá vamos lá chutou embaixo e faz a defesa de queda tentei bater ali enquanto o Russo levantava o Volkov é tão grande galera que ajoelhado ele é quase do tamanho do Kimbo diretaço diretaço do Volkov vamos lá o Kimbo vem para cima também pegou o soco ali por fora da guarda velho que luta cara qualquer tentativa de chute ali do o Volkov e o Kimbo entram com diretaço de direita chute na linha do cintura o Volkov só prepara aquela bica levou para o clinch tentou a queda reverteu a posição aqui o Kimbo Slice rapaz do céu estourou uma madeira ali eu acho vocês viram galera chutou embaixo batendo os dois vamos que vamos dois Slice vem de cabeça abaixo ali vai tocando a cara do Volkov pegou vem para o clinch vamos lá nossa velho que batalha mano puta merda velho chutou embaixo ali o Kimbo de novo o Russo não está vendo mais nada velho uma rajada de soco toda hora tentou aquele ponto sem asa ali o Kimbo boa combinação tentou um chute alto ali em câmera lenta o Volkov não recua não galera quem passar aqui está ferrado velho vai pegar o Anthony Johnson inteiraço bateu os dois mais ali vamos que vamos tenta se encontrar na luta de novo ali o Volkov está ruim para ele chute alto leva para para o chão tremeu né vai acabar o round galera fim de segundo round porra filho cidadão apanhou hein o Russo aí ó está vendo estrelinha cara socaço ali do Kimbo na cara dele vamos lá bora para o terceiro round dessa guerra Kimbo Slice contra Volkov se batendo ali os dois belo golpe agora do Volkov Volkov deu um upper curto ali no rosto do Kimbo cruzado do Kimbo vamos lá três rounds de pura pancadaria por enquanto valendo vaga na semifinal tocou ali o Volkov faz a esquiva deu um upper agora o Volkov chutaço do Kimbo sente o Volkov tenta matar a luta ali o Kimbo Slice não consegue levou para o chão meu Deus está ruim rapaz sentiu a perna agora o Kimbo nossa mano tomou um chute ali o Kimbo perdeu até o perdeu até o filho você está na luta ainda deu tilt deu tilt no Kimbo galera você é louco tomou um chute ali que ele perdeu até o rumo da vida vamos lá vai batendo Kimbo Slice olha a trocação franca entre eles cacetada velho embaixo olha isso aqui é direto pro Alzheimer nessa luta você é louco chutou chutou embaixo ali o Kimbo tentou leva pro clinch ali o Volkov tentou levar pra baixo e consegue é o Russão não está de brincadeira não galera não sabe nada de chão sentiu o Kimbo agora Volkov vem numa sequência louca de golpes chute chute embaixo ali bateu no Kimbo Slice porra mano esse cara está pelo amor de Deus né mano vai fazer anti-dope nesse Russo aqui não é possível cara chutar na linha de cintura o Kiko não aguenta mais bater chutou em cima de novo outra outra bica na cabeça cara tá bambu Kimbo é meu amigo olha o louco velho você é doido cara deu uma de zangue F olha o Volkov põe a luta em pé o Kimbo Slice mano bate nossa não consegue velho puta merda galera que luta é essa olha mano que luta é essa cara velho eu já spankei esse cara de tudo quanto é forma mano o cara não cai cara meu Deus do céu do que que é feito esse russo bicho ponto cruzado ali o Kimbo vamos lá é o quarto round a luta mais longa até agora do campeonato chuta embaixo ali o Kimbo tá só no contra-golpe ali o Volkov sentiu de novo a torra do Volkov não é possível mano tá totalmente bambu é soco no queixo direto cara sente o Kimbo agora trocação entre eles mais uma na cara mano o russo não cai velho é inacreditável isso cara não consegue pôr a luta pro chão tá levantando ali o Kimbo cara eu não tenho mais força pra narrar velho olha o Kimbo andando pra trás ó cansou de vez aguenta mais o Kimbo cara chuta a perna ali mais uma mais uma do Kimbo mais outra sente ali a perna Volkov tenta ali o pombo sem asa de novo cara impressionante leva a luta pro chão ali o Volkov o negócio é surreal viu galera sinceramente o Kimbo não consegue mais lutar foi pras costas ali o Volkov vai acabar vai acabar a luta desse jeito ainda vai tentar finalizar sei lá eu o que aconteceu mano a tela ficou preta velho cê é louco até o câmera acho que desmaiou vamos lá vai tentando finalizar ali o Volkov uma luta insana cara tá indo pro último round a luta reverte a posição o Kimbo vai batendo na cara do Volkov tentar levar aí o Kimbo pro último round pra ganhar nos pontos essa luta não é possível 40 segundos pra acabar galera eu já tô lutando aqui com já tô lutando com o livro de regra na mão já olha o Kimbo vai bater o cara nem sente cara meu Deus do céu mano o cara bebeu na luta vai se segurando ali o Kimbo Slice inacreditável galera a gente vai pro último round de luta meu Deus o que que é isso olha é só soco na cara mano meu Deus do céu vamos lá né bom vou tentar sobreviver esse último round galera pra levar a luta pros pontos já começa tomando chute na cara ali o Kimbo Slice chutou cai pra cima ali do Volkov põe a luta pro chão Volkov eu acho né se o Kimbo levar se o Kimbo conseguir levar pro fim ele vence nos pontos pelo menos vamos lá eu não vou nem mais atacar 4 minutos pra terminar esse último round uma luta insana velho foi a melhor luta que eu já fiz aqui no canal até hoje vai batendo ali o Volkov nossa sentiu ali o Kimbo impressionante cai pro chão Volkov o Kimbo anda velho tomou um chute ali né então estralou até o saco ali o chute marcando aqui vão dando jabzinho só pro russo não ganhar muita confiança batendo o jab o Kimbo aqui na guarda do Volkov eu já desisti de nocautear esse cara mano pelo amor de Deus 2 minutos e 40 pra terminar o Kimbo consegue segurar e vai pro chão a luta hein rapaz vamos lá galera tentando finalizar aqui o Volkov Volkov ficou ruim ficou ruim mas tá de boa tá de boa o Kimbo vai conseguir escapar consegue sobreviver o Kimbo ali no chão o problema é ele tá em cima na guarda leva leva ali o Volkov 1 minuto e 20 pra terminar o round vai segurando ali o Kimbo vai tentando sobreviver nem sei como é o sistema de pontuação no comitê porque nunca chegou a esse ponto olha aí ficou ruim agora 50 segundos pra finalizar vai pra posição de montada ali o Kimbo tenta sobreviver 40 segundos pra terminar vai relógio vai relógio ficou ruim demais se segura ali o Kimbo repõe a minha guarda 10 segundos tenta o Kimbo 4, 3, 2, 1 vai acabar acabou eu acho que ele ganha nos pontos velho eu nunca vi uma luta de comitê durar 5 rounds ó primeiro round segundo round terceiro round o chute ali do Kimbo o quarto round o quinto round que eu acho que o Volkov ganhou esse round vamos ver o que que acontece meu Kimbo não tem narrador né galera ai mano eu quero herói com essa luta que que é isso velho isso é louco meu Deus do céu galera do céu que que é isso Volkov contra Kimbo Slice fizeram uma luta lendária por aqui bom o Kimbo não precisa nem entrar mais pra lutar contra o Anthony Johnson né já dá luta pro Johnson porque não tem como ganhar galera não tem tá totalmente quebrado o Kimbo pra luta contra ele vai vai chegar interato pra final Anthony Johnson tenho certeza né galera vou deixar essa luta aqui cormier contra Verdun pra outro episódio porque esse aqui já ficou gigantesco né nem sei quantos minutos tá esse episódio mas já deve ter passado uns 20 cara por aí então no próximo episódio a gente faz aqui essa semifinal cormier contra Verdun que eu acho também que vai ser uma batalha valeu galera um abração pra todo mundo vou deixar esse vídeo histórico aqui pro canal que essa luta foi foi demais galera Kimbo Slice contra Volkov e jamais esquecerei valeu galera vida longa ao footrock fui